Eu gosto muito da última sessão do Salmo 9. Essa última sessão é marcada por duas pausas. Uma pausa antes dela começar e uma pausa imediatamente depois que ela termina. E as pausas nas poesias hebraicas são marcadas pela palavra selá. O verso imediatamente antes da última sessão diz assim O Senhor é conhecido pela sua justiça. Os ímpios caem em suas próprias armadilhas. Então o salmista lembra pra gente que Deus é justo. E aí a última sessão começa dizendo Voltem os ímpios ao pó, todas as nações que se esquecem de Deus. Mas os pobres nunca serão esquecidos, nem se frustrará a esperança dos necessitados. E aqui tem duas oposições muito interessantes. A primeira delas é a ideia de morte. Então os ímpios vão descer à sepultura, eles vão descer ao Sheol, eles vão descer à morte. Ao longo do Salmo, em outro momento, no verso 5, o salmista diz que Deus o levantou das portas da morte. Então ele faz uma oposição entre os ímpios, que vão descer à sepultura, e ele, que subiu da morte. Outra oposição é entre os ímpios e os pobres. Os ímpios serão esquecidos, mas os pobres não. E aqui é interessante que ele usa duas palavras em paralelo. Ele usa a palavra Eveion, que começa com Aleph, e ele usa a palavra Anivim, que começa com Ain. Essas duas palavras significam pessoas pobres, humildes, pessoas invisibilizadas. Então, basicamente, o salmista está dizendo, os pobres, os necessitados, não serão esquecidos. As pessoas invisibilizadas não serão esquecidas. Se você é uma dessas pessoas invisibilizadas, vulneráveis, saiba que Deus não te esquece. O mundo pode te esquecer. A igreja, as pessoas, os governos, todo mundo pode te esquecer, mas Deus nunca vai te esquecer.